E aí Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, nesse momento eu vim trazer aí um videozinho pra vocês, gravado ao vivo aí Que pode-se dizer que é uma série que eu vou trazer aí pro canal, chama Jogatina de Hoje Então eu vou trazer aí um videozinho de um joguinho que eu não jogava há muito tempo Vou jogar aqui um Blur Então eu vou colocar aqui no Single Player, vamos colocar aqui no modo Care Agora no modo Care, vamos aqui escolher, como vocês podem ver aí, eu já fiz bastante coisa aqui, ó Eu passei várias e várias corridas, então eu joguei bastante no Playstation 3 Eu cheguei a terminar, chegar aí no último Então bora aqui escolher uma corrida aleatória aqui na segunda cidade Vamos ver Checkpoint, Racer Não sei se vocês conhecem esse jogo Vamos aqui jogar um Checkpoint, pode ser um Checkpoint Então bora lá Aqui, como vocês viram, eu fiz tudo, mas vamos voltar aqui Vou catar esse Fusqueta aqui, maroto, todo enferrujado, mas é muito louco Quem conhece aí o Fusca sabe que é um carro muito legal E ter ele aí num joguinho novo em si, se você for ver aqui o jogo tem pouco tempo Acaba deixando a gente muito entusiasmado Então esse Fusquinha aí todo enferrujado é a carroça de hoje do nosso Jogatina do Dia Então vamos aí curtindo o nosso segundo episódio aí Semanalmente trarei pra vocês aí um vídeo com este título Jogatinas do Dia Né, do nosso dia a dia Então bora lá Eu escolhi uma tela ruim, se você for ver Espero ganhar Apesar que eu vou estar jogando sozinho aqui Eu escolhi um modo horrível, então eu vou trazer acho que mais uma corrida de Racer daqui a pouco Aqui nós vamos pegando alguns times Boa, a placa aí já foi pro saco Fusquinha é show de bola Opa Esse jogo aqui pra quem não conhece é no modo daquele Como se fosse meio que um Deixa eu dar um pause Abaixar o volume, senão vai sair dois sons Pra quem não conhece esse jogo é mais ou menos naquela pegadinha Como se fosse um Mario Kart ali, sei lá E usa das mesmas ferramentas Você acaba pegando itens aí na rua e acaba Mandando contra o seu adversário Então é um negócio bem legal aqui É uma prova que você tem que fazer São as traves A qual você tem que pegar ali Aí você vai pegando automaticamente Opa, bati feio Você vai pegando tempo na rua aí Pra você poder chegar no checkpoint Eu fiz 3, 4 agora de 12 Então bora lá Ganhamos mais um tempinho aqui Tô meio enferruiadinho nesse jogo Faz muito tempo que eu não jogo Então espero que vocês entendam Tô trazendo apenas mesmo pra mostrar pra vocês os jogos que eu gosto Não serão séries desses jogos Mas sim jogos aleatórios aí Pra trazer pra vocês nada mais nada menos que o meu gosto Deixar meu canal com a minha cara Que é o que eu sempre me preocupei Então bora lá Espero que vocês assistam Espero que vocês gostem Espero que vocês comentem aí Se você também já jogou esse jogo Se você já conhecia Se você já fez final, sei lá Se você chegou muito longe Isso pra mim aí é bem Opa Bem interessante A interação com vocês Bela data Arrebentei o Fusca na coluna Então bora lá Vamos pegar esse tempinho que tá aqui Pra poder ajudar a chegar Eu fiz tudo ouro aqui nessa coisa Vamos aqui agora por cima nessa plataforma Pegar a plataforma de cima aqui Pra vocês verem os caminhos Todos os caminhos aí Vamos pegar aqui Bora mandar bala Uou Não é nóis Então estamos no 9 de 12 checkpoints Vou correr esta corrida E vou pegar uma corrida de racer A qual nós iremos enfrentar alguns oponentes aí E vocês vão ver quanto sujeira é esse jogo nessa questão O online é muito divertido O online é show de bola Não sei se encontra mais Porque o jogo já não é tão novo E não sei qual Foi a A repercussão que ele teve no mundo dos games Se eu bem se serem dizer Mas era muita palhaçada O online velho Você não conseguia ficar inteiro Um segundo Quando você estava em primeiro Você era o alvo de todos os 9 ou 12 players Que estavam atrás aí de você Então era uma jogatina absurda Show de bola Passei Consegui 3 né No caso consegui bronze Porém Eu já tinha feito com ouro Então vamos lá agora Vamos colocar na próxima corrida Vamos aqui escolher uma corrida em Tóquio Racer Vamos lá Agora acho que eu não vou pegar mais o Fusca Eu pego o Fusca Não vou de Fusca mesmo Deixa eu só mostrar rapidinho os carros para vocês Temos Nissan 350Z Temos BMW Concept Temos Camaro Também todo lascado Temos um Audi S3 Temos Supra Temos vários carros aqui Isso é no primeiro mundo apenas Outra BM Aqui nós temos um Hot Rod muito louco Piradaço Aqui nós temos um Renault R230 E também temos um Mustang Daquele Motherfucker Mas vamos lá de Fusqueta Na bagaça Bora lá Picando o rodo Socando a pó Trazendo aí para vocês Jogos que o tio Dato gosta de jogar No dia a dia Jogos que Me Deixam muito feliz E me deixam com muita vontade de jogar Joguei muito isso aqui Terminei na plataforma Playstation 3 Não cheguei a finalizar aqui Não cheguei aliás Finalizei também aqui no Xbox Mas eu tinha perdido O save Tanto é que eu fiz Agora eu salvo a grande maioria das coisas em nuvem Para evitar problema Que aí quando você salve nuvem Fica meio que no seu profile Então é muito bom Bora lá então Vamos lá Socando o rodo nesses caras Tá vendo que o cara joga para cima de você Vamos tentar pegar um ponto positivo aqui Vamos ver O que é isso aqui Aqui é um escudinho Então vamos botar um escudo na curva Derrapa na curva Estamos somente em último Mas aqui já dá para dar uma melhorada O cara deu um barde ali Você pega em mim Vamos que vamos galera Então é assim Vamos aqui pegar Toma Aqui é como se fosse um míssel teleguiado ali Boa Chupa neném Vixe aqui o cara mandou uns motherfuckers aqui para trás Vamos lá Estamos em quarto já Vamos que vamos Junior eu estou gravando Vamos lá Já estamos em segundo Ninguém pega esse fusca É tipo herb Aí sim hein Aí sim Aqui você troca Manda para trás Toma Tomara que pegue alguém Tem nego lá atrás Você manda as três bombinhas Olha lá Peguei Então é muito bom Vixe Maria Já me ferrei O cara pegou o item do raio E sempre ferra quem está na sua frente Nunca quem está atrás Já passaram um Provavelmente tem um aqui Acelerando no meu retrovisor Então você pega o retrovisor Então você pega a Amanda para trás Mas não deu em nada Nossa senhora Me perdi na curva que eu fui lá no meu retrovisor Então é um jogo muito legal Um jogo excepcional Tipo Show de bola Para quem curte jogo de carro Então é Na minha opinião Muito muito bom mesmo Me perdi de novo na curvinha Tipo Baianão Bora lá Vou pegar esses postes aqui Manda para trás Que sempre pega alguém Fazer por fora Boa Estamos em segundo E já está acabando É só duas voltas E freou com medinho Filho Vamos lá Vamos lá Acelera aí Para chegar em primeiro Vamos que vamos Manda essa bolinha para trás Para pegar alguém Ah não Não acredito que eu soltei errado Eu estava com aquele escudo ali Nossa Filha da mãe Na última curva Ele vai me zoar Pega ele Pega Cheguei em segundo Galera É isso Então Eu não vou cortar Não vou trazer Mais nada para vocês Para não ficar um vídeo muito longo Se você gostou desse joguinho Que eu trouxe aí para vocês Não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda Favorite o vídeo Se você não me segue Nas redes sociais Me segue lá BRKSDato No Skype Arroba BRKSDato No Twitter Tem a fanpage do canal também Que vai ficar na descrição Se você não me tem na Steam Não estou jogando muito na Steam Mas me adiciona lá Que assim que eu pegar um PC Vou jogar com todos vocês Então eu venho a desejar a todos Um forte abraço Que vocês fiquem com Deus Até uma próxima E Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí